Como é que é meus putos do Açamos já aqui para mais um vídeo e mais um vídeo aqui no GTI Amarelo. Vou-vos mostrar aqui umas coisas que eu mandei vir da nossa Autoparts Logística e vou-vos mostrar porque é que mandei vídeo e o que é que vamos fazer aqui hoje. Então começamos já por aí. O que é que vamos fazer aqui hoje? Ora, como vocês viram nos últimos vídeos, este carro não tem aqui os amortecedores de capô. Tanto que eu estou a usar aqui este amortecedor de capô, old school, e está aqui a funcionar na perfeição, mas como a gente gosta das coisas bem bonitinhas, mandei vir aqui os dois respectivos elevadores de capô, para ficar um aqui ligado aqui e o outro aqui ligado aqui. Mandei vir estes dois amortecedores para fazermos isso hoje. Vocês também estão aqui a ver uma bateria. Pois é, inicialmente eu mandei vir uma bateria da Autoparts Logística que como vocês estão a ver aqui, este pontinho verde indica que ela está ok e era coisa que eu não tinha aqui na bateria que veio com o carro. Mas vocês já estão a ver aqui o verdinho de bateria ok. Eu enquanto fiz a encomenda, deixei de fazer e tal, enquanto me dei vir as coisas, puse a carregar com este meu carregador. Eu já tenho vídeo deste carregador há uns aninhos. Eu fiz vídeo dele e até hoje tem sido espetacular. Eu usei aqui esta função de repair e não é que está impecável. Está verdinho, já pega o carro à maneira, mas eu já tinha feito esta encomenda e já estava à espera que ela chegasse. Agora Yuri vai ficar com duas baterias. Não, não se perde nada porque a do Evo é igual e já está um bocadinho cansada, não era nova. Então vamos pôr esta no Evo. Se esta ficar boa, ficamos assim. Esta fica aqui e esta põe no Evo. Se esta realmente não aguentar, estar boa agora mas morrer já dias depois, eu ponho esta aqui e depois logo mando vir uma para o Evo que agora estamos a tratar do GTI amarelo. Vocês também estão a ver aqui, duas bobinos de ignição. Pois é, aqui a nossa bobina, como vocês estão a ver aqui, está instalada aqui, está instalada aqui. Aqui o encaixe, deixem-me tentar aproximar mais. Aqui o encaixe já está partido e nós temos o GTI amarelo a trabalhar a três cilindros porque esta bobina está meio malaica. Agora Yuri, porquê que tu tens duas bobinos? Vamos lá ver isso. Ora, já tirei aqui os dois bobinos da caixa precisamente para vos mostrar. Esta bobina aqui, como vocês estão a ver aqui, vou tentar pôr aqui a câmera e mostrar-vos mais perto. Esta bobina aqui tem aqui três saliências que vai encaixar na ficha original. E esta aqui tem a marca das três saliências, ok? Mas tem apenas duas. Deixem-me tentar por aqui mais à luz, não vê? Tem apenas duas, uma aqui e outra aqui. E esta tem as três, ok? Elas são diferentes aqui. Se vocês virem assim, uma tem duas, outra tem três. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta bobina é para os 106 GTI e para os saxos, mas a versão MK2, a versão já com outra centralina, muda aqui a ficha e pronto. E a bobina é diferente. Esta aqui é para os saxos e os GTIs, versão centralina de uma ficha, ok? E o que é que aconteceu? Eu mandei vir primeiramente esta bobina, que é digamos da versão, a versão 2, ok? E quando fui fazer a instalação, para ver se o carro ficava a trabalhar bacana e tal, não dava para encaixar porque a ficha é diferente. Depois, mandei vir esta, que esta sim é a correta. De qualquer forma, eu pedi aos bacanas da Autopart, para não devolver ainda, para quando fizesse este vídeo, vos mostrar efetivamente, porque as bobinas da segunda versão de GTI e de Cup são diferentes. Portanto, vocês quando estiverem a encomendar, tentem sempre terem atenção que as bobinas, uma não dá no outro. Dá para converter esta para esta. Eu tenho vídeo no canal, que o nosso amigo Didio fez no meu GTI cinzento, converteu de bobines MK1 para bobines MK2. MK1 e MK2, mas estou a falar do GTI, não é? Do 186 MK1 para MK2. É nesta versão de GTI que temos duas versões de bobina e de ficha, etc. Portanto, tenham atenção a isso quando encomendaram. Hoje vamos fazer a instalação desta bobina. Entretanto, também mandei vir já o óleo e o filtro, que futuramente vou lá ao Rosa, pelo me dar um diagnóstico geral debaixo do carro, etc. E aproveito-me de logo o óleo, mas o vídeo de hoje vai ser a trocar a bobina, trocar os elevadores e mostrar-vos aqui mais uma outra coisa do GTI. Falando em preços, as bobinas de ignição são exatamente o mesmo preço, 73.76, a bateria foi 36€, as molas de capô, as duas foram 20,44€, o nosso Motul 63,92 e o filtro de óleo 2,97. Deu um total de 197 na primeira fatura e de 90,72 nas duas. Lembrando, esta bobina de ignição ainda vai ser devolvida porque veio errada. Vamos devolver esta e vamos montar esta. Agora, o que vamos fazer? Vamos começar por instalar a bobina. Bora! Então, e o que é que a gente precisa para desmontar aqui a bobina? Precisamos de uma chavinha destas, uma 8. Eu já desaportei aqui a bobina previamente. É bastante simples, é desaportar aqui a bobina, ok? Eu já desaportei previamente, como estava a dizer, para ser mais rápido agora em vídeo. Precisamos aqui de uma chavinha 8. Desaportamos isto aqui mesmo, tudo, até ao máximo. Depois, desencaixamos aqui a ficha da bobina e sacamos a bobina para fora. Como vocês estão a ver aqui, ela já estava partida aqui, já estava partida aqui e aqui em dois sítios. Aproveito para vos mostrar aqui o que eu estava a dizer na ficha, ok? Ela tem dois pinos aqui, que é exatamente como está aqui na bobina e não tem os três. Portanto, a primeira bobina que eu mostrei, a errada, nunca iria encaixar aqui. Depois, pegamos aqui na bobina nova, encaixamos aqui o melhor possível para ficar tudo correto. Pegamos aqui na ficha, encaixamos a ficha até ouvir o clique e depois fazemos o contrário. Vamos buscar os parafusos, colocamos aqui e em vez de desaportarmos, vamos apertar. Agora, vamos aqui dentro fazer o test drive, não é? E eu agora estive a falar tão bem no meu carregador de baterias, vamos lá ver se isto agora pega e principalmente da bobina, se fica a trabalhar agora já bem. Fogou à primeira, portanto o que eu vos disse do carregador de baterias é totalmente verdade. E agora, pelo que parece, já está aqui a trabalhar. Bem, não é? Já temos aqui uma bobina que não está estaladinho, não está aqui nada partido, tudo o rio, tudo à maneira e o carro já trabalha bem. Visualmente temos aqui umas diferenças, vou pôr aqui esta bobina, ok? Esta ainda tinha aqui um aperto, esta já não tem. Portanto, esta possivelmente era a bobina de fábrica, original, não sei, não sei as marcas, não sei a disso, suponho. Mas estava já instalada, olha aqui, toda instalada, instalada. E agora temos aqui já uma bobina nova e uma bobina à maneira e principalmente um carrinho a trabalhar top. Vamos ligar para isto não aquecer, porque senão ponho aqui as mãos e já começa a ferver. Vá, ligar. Vá, vamos embora fazer o quê? Se calhar agora meter os elevadores. Vá. Ora, isto para montar o elevador é bastante fácil. Eu já montei este aqui previamente para não dar uma calinada em vídeo, mas é bastante fácil. Vocês estão a ver estes clipes aqui, sensivelmente, tá bom, um clipozinho. Acho que é assim que se pode explicar melhor. Eles é só colocar aqui e depois fazer uma forçazinha. Ele, clac, faz aquele clique e já está. Em cima a mesma coisa. A gente encosta aqui. Ok? Fazemos assim um bocadinho de força aí. Vamos lá Yuri com uma mão. Consegues? Já está. E fica prontinho. Um amortecedor aqui e um amortecedor aqui. Tirar daqui o óleo para aqui e o filtro para aqui. E já vamos ver se funciona como o normal dos GTIs. Que é, a gente baixa isto. Ok? Está baixo. Depois vamos aqui, abrimos a patilha e ele sobe sozinho. Impecável! É mesmo isso. Só fazer mais uma vez. Baixar até aqui. Largar. Vamos embora. Só mais uma que eu gosto disso. Só mais uma que eu gosto disto. Está com o mais baixo. Vamos embora. Ficou baixo demais. Um toquezinho. E já lá vai ele. Feito! 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 Bem, vocês tiverem um GTI já cansado de elevadores de capô, a Auto Parts se vende e é baratinho. Se tiverem um XS dos antigos que queiram meter amortecedor de capô, a Auto Parts se vende e é bem baratinho. Agora, o que é que fica a faltar? Fica a faltar montar a bateria. Mas a bateria como esta está boa. Está recuperada, como eu tinha dito. Se calhar esta vou meter no EVO e depois a do EVO fica aqui em standby porque está mais que morta. O óleozinho mandei vir o 300V. Se vocês se lembram deste óleo, era o óleo que eu metia no meu cup de track day. Aliás, eu devo ter aqui no meu arquivo o onde os antigos vinham em lata. Eu devo ter aqui em lata ainda. É este óleo, ok? Os antigos vinham em lata. Agora, as novas embalagens já vêm, digamos assim, em plástico. Já não vêm em lata. Mas é exatamente o mesmo óleo. O 300V que era o que eu usava no track day. O filtro de vapor o X. Mas como eu estava a dizer, eu vou fazer isto se calhar no rosa porque quer que ele me dê uma vista de olhos. Ali na parte de trás, eu dei aqui umas voltas no carro e a travagem quando eu travo faz ali um tic 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 tic. Parece-me que ou o encaixe da pastilha ou a pastilha está ali um bocadinho esquisito porque quando eu afrouxo assim com o travão de mão o tic tic para. Portanto, deve ser ali alguma coisa ou nas pastilhas ou no engate das pastilhas ou no próprio cabo do travão de mão, não sei. Está ali qualquer coisa na travagem de trás. Mas eu quero que o rosa levante e me diga, olha, eu preciso comprar isto, preciso comprar aquilo, preciso comprar o outro, para começarmos a comprar mais umas coisinhas para recuperar aqui o GTI amarelo. Mas para a vida de hoje era isto, era montar os amortecedores, era montar aqui a bobine, já está ok. Vou só pôr o carrão a trabalhar mais uma vez para vocês verem que isto ficou mesmo à maneira e que a bateria até se aguenta. Vamos lá. Olha para isto. Este carro tem um bafalhão pessoal, vocês não estão bem a ver. Tem um bafalhão. Não sei só se vocês estão bem a ver o bafalhão que esta fera tem. Este carrinho, digo já. É para andar muito bem. Mas isso, mas isso será para outros episódios. Vai malta, fiquem bem, um grande abraço. Na descrição vou deixar o material todo de Autoparts Logística, vou deixar as referências, vocês copiam e colam no site, vão direto a estas peças. Vou deixar as duas referências das duas bobinas, a MK1 e a MK2, para que não cometam o mesmo erro que eu, e não terem que andar a devolver e tal. Se bem que na Autoparts é esta vantagem, é uma empresa portuguesa, devolve e volta sem stress nenhum, não tem que andar a mandar para Alemanhas e Franças, etc. É rápido. Vou deixar também os meus links, a Yuri Francesa Motorsport. Fiquem bem, um grande abraço e atentos ao próximo episódio. E se calhar o próximo episódio é ir lá ao nosso amigo Rosa, fazer aqui uma triagem mais a fundo. Salvo onde vocês tiverem aí uma tampazinha de coletores, eu ainda precisava de uma tampinha de coletores, mas que não seja para ficar com o look original. E se tiverem uma caixinha de ar original, eu também gostava de meter aqui o look original. Ou pelo menos para terem postos de andar look original e andar BROTE. Vai, fiquem bem. Um grande abraço e um grande gajo.